Professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo, coordenador do Laboratório de Tecnologias Interativas Aplicadas à Modelagem Cognitiva, representante da Sociedade Brasileira para o Progresso de Ciência, faz parte do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado do Espírito Santo e é professor orientador no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física, Mestrado Profissional da UFES e Bolsito de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Com você a palavra, Lércio. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao SIDM pelo convite, de estar observando o professor Ildeu, que é o principal ator dessa tarde. E a minha função é apresentar o professor Ildeu para o senhor. Se eu puder vir, fica assim, as pessoas associam. Fica muito... Fica aquela coisa etérea, né? Sem saber quem que é. Uma apresentação rápida do professor Ildeu. O professor Ildeu é químico, professor de física da UFMJ. Tem uma longa experiência na vida da física brasileira. E o currículo é um. Eu gostaria mais de recitar o foco no centro do professor Ildeu, porque eu costumo brincar com o Ildeu que ele é o início da divulgação científica. Eu acho que desde que esse país deu a pauta da importância da divulgação científica no Brasil, o professor Ildeu foi para o Ministério de Ciência e Tecnologia, onde ele criou a Secretaria de Divulgação que tem o Departamento de Divulgação. E ele, um dos precursores, tocou a Semana Nacional da tecnologia que hoje é um sucesso, né? E foi um dos criadores da área de divulgação no CNPq, né? O Ildeu que trabalhou para isso. Hoje ela é uma área de pesquisa no CNPq, uma importância muito grande. E, ou seja, um batalhador da área da comunicação da ciência e divulgação científica. Eu acho que é o tema da palestra de hoje. E eu acho que o convite do Sidney ao Ildeu, nesse contexto nosso aqui, é uma importância fundamental. Ele vai falar sobre as políticas públicas na área. E eu acho que é isso, né, Ildeu? Acho que eu vou falar a bola com vocês, tá bom? É isso aí. Bem, boa tarde a todo mundo. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. E agradeço a vocês, muito o Sidney, pelo convite, de estar aqui participando ao Laércio, que dá a apresentação. E a ideia é falar um pouco sobre a questão da divulgação da ciência e a importância de política pública. Eu não posso deixar de registrar que hoje é o dia de luta dos trabalhadores brasileiros. Eu estava na minha Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós tínhamos deliberado paralisação e ela está paralisada em função de todos esses quadros de reformas e de retrocessos graves que a gente está tendo no país. Então, eu não podia deixar de manifestar que eu estou aqui numa atividade que eu estou considerando que está relacionada com todo esse movimento brasileiro, né, da população brasileira, né, que 90% da população brasileira não está de acordo com várias dessas medidas e dessa prática. E, portanto, eu estou entendendo que nós estamos aqui também discutindo de maneira de superar os grandes e graves problemas que o nosso país está enfrentando, entre os quais a questão da educação científica, da divulgação científica, que a gente debater política pública é muito importante porque a gente vê como é que as políticas públicas podem ser construídas e podem ser desconstruídas, né, e a importância da gente ter ações, nós todos, né, nós estamos vivendo, como eu disse, um momento muito difícil. Eu estou na direção da SBPC, da Sociedade dos Direitos do Progresso da Ciência. Vamos ter nossa reunião, nossa reunião anual em julho, em Belo Horizonte, né, que vai ser uma reunião importante, que a SBPC tem uma história, tanto pela divulgação da ciência, né, uma entidade que batalha sempre, desde a sua criação pela divulgação, pela educação científica, mas também pela democracia do país, pela educação, pela ciência de conteúdo científico mais amplo. Então, eu queria até convidar vocês, quem puder, visitar, participar da reunião da SBPC, né, em Belo Horizonte, de 16 a 22 de julho. Então, isso vai ser um momento importante, em particular, a reunião da SBPC sempre foi um ponto de convergência de jovens, de pesquisadores, de sêniores, e nós vamos ter debate sobre todos os grandes temas da ciência brasileira, né, até discussões com as pessoas das mais diversas áreas, não importa absolutamente interdisciplinar, tem muitos mini cursos legais para os estudantes. Então, e também aqui, conversando com o Silvio e com o Laércio, vai ser muito importante também a gente reativar, né, ou fazer com que a SBPC no Espírito Santo seja uma entidade mais presente, né, e participando com todos vocês, no esforço de ter uma comunidade científica do Espírito Santo, que é significativa, né, nas diversas áreas mais articulada, e a gente trabalhando na divulgação científica, que vocês têm uma história de divulgação científica no estado, importante, né, tem uns espaços, principalmente em Vitória, né, aí tem de pensar o estado inteiro também, né, e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu vim aqui desde a primeira, em 2004, né, a primeira, acho que foi lá na UFES, primeira atividade, depois fizemos aqui também, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e depois lá na Praia do Canto, né, foi Praça do Parque, isso, fizemos várias atividades ao longo dos anos e hoje estávamos conversando lá na Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, tem um edital aberto aí para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, para estimular atividades do estado inteiro, isso é muito importante, né, então, às vezes a gente passa com essas dificuldades momentâneas, mas é fundamental que a Fundação de Aparo da Pesquisa do Estado também apoie isso, isso faz parte da política pública, né, a gente, aqui no IFES, na Universidade Federal, na FAPES, todos os órgãos também de governo federal, CNPQ, CAPES, etc., apoiarem significativamente essas atividades. Então, a minha ideia é apresentar um pouco, falar um pouquinho dessa importância para vocês um pouco soverem um olhado, dizer da importância de difundir a ciência, essa de divulgar a ciência, mas eu acho que é sempre bom a gente reenfatizar e a gente buscar argumentos para convencer, às vezes, os que não estão aqui, né, porque a gente, quando a gente acredita numa ideia, que é melhorar a educação científica, melhorar a divulgação da ciência, que isso é importante, a gente tem também que construir os nossos argumentos para convencer os outros, né, porque se a gente decidir isso tudo, ficaria mais fácil, mas não é o caso, né, então, no Brasil ainda não tem essa percepção coletiva, embora tenha muito discurso sobre a importância da educação, que ela, de fato, faz a diferença. Então, isso eu acho, e em particular a educação em ciências, né, que vocês aqui todos estão ligados nessa área, como estudantes, como professores, que é uma coisa que tem uma importância crucial para o país, né, não só para o país, mas para a questão regional de vocês e para os próprios indivíduos e para as instituições às quais vocês pertencem. Então, esse convencimento da importância da educação científica, seja ela formal na escola, que é fundamental a gente mudar a educação científica na escola brasileira, melhorar muito, que os nossos jovens têm o direito de ter uma educação de qualidade, têm o direito, porque às vezes isso não é visto como direito, é visto como favor, não é favor. Então, e a divulgação da ciência também, que é um aspecto da, vamos chamar assim, da educação não formal, e que não acontece necessariamente dentro do espaço escolar, dentro das atividades usuais escolares, mas que também é muito importante na formação da educação científica geral da população, na formação da cidadania também. Todos os países do mundo avançados têm uma parte significativa de atividades, de instituições de pesquisa, de universidades, voltadas para a divulgação científica junto à sociedade. Então, temos espaços de ciência, tipo os museus de ciência, que no mundo inteiro são espaços, às vezes, visitadíssimos, se você vai a Londres, se você vai no Science Museum, tem uma massa de gente que chega todo dia lá. Se você vai em Nova York, se você vai em Berlim, se você vai em vários países do mundo, você tem museus de ciência que são espaços importantes. Vocês têm alguns espaços aqui em Vitória, que agora vocês estão assumindo uma tarefa fundamental aqui, o IFES, de gerenciar e colocar para funcionar de uma maneira mais adequada. É um desafio grande, mas importantíssimo. Então, eu acho que vocês têm de fazer isso e de buscar articular para que possa desenvolver mais essa atividade. Porque a população dessa grande cidade e a população desse Estado, como eu dizia, tem o direito de ter conhecimento sobre ciência. ter o direito, como cidadão, de aprender coisas fundamentais para a vida dela e para a sociedade e para poder se aprimorar. A gente sabe hoje que nós temos um grande problema de desemprego no país e os países que têm resolvido essa questão têm apostado também em emprego qualificado. Porque não basta só o emprego braçal no mundo de hoje. Então, a ciência é o elemento fundamental para isso. Então, por isso, essa discussão da gente analisar a importância de políticas públicas, a importância de você fazer divulgação científica, tem tudo a ver, ainda mais em momentos de crise que nós estamos vivendo. Porque todos os países do mundo que estão em crise, vários passaram por crises, e nesse momento alguns deles ainda estão em crise, mas todos eles estão apostando, ao contrário do nosso, que uma coisa fundamental é você melhorar, colocar mais recursos para a ciência e tecnologia, para a inovação, porque isso permite você sair de momentos críticos do ponto de vista econômico, social e político. Mas aqui a gente está numa situação diferente, mas por isso a gente tem que brigar para mudar esse quadro. E a SBPC em particular tem se empenhado, a gente tem feito muitas críticas junto com a Academia Brasileira de Ciência, Sociedade Brasileira de Física, Sociedade Brasileira de Química, a Abrapec, várias entidades, SBB, várias entidades científicas brasileiras ligadas à área de educação ou não, nós temos feito críticas sempre, às vezes não tanto quanto a gente gostaria em termos de repercussão, ou muito pouca repercussão, infelizmente, mas a gente tem apontado a necessidade de ter política pública desenhada para essas áreas e cumprida. porque também não basta você fazer, nós fizemos projetos bonitos em 2010, na 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, nós temos um chamado livro azul, que desenha uma política pública em ciência e tecnologia para o Brasil para os próximos 10, 15 anos, inclusive na área da divulgação, tivemos todo um capítulo sobre isso, e que, no entanto, hoje é letra morta. Então, a gente tem também não só desenhar as políticas públicas, pensar as políticas mais adequadas, mas também brigar para implementá-las, que elas sejam cumpridas. Então, essa é uma outra dimensão desse problema. Bem, eu vou... pode passar, por favor? Portanto, eu vou centrar a minha colocação aqui em quatro pontos fundamentais. O primeiro é falar da importância da divulgação científica. Vou fazer muito rapidamente, pedir ajuda a alguns colegas aqui para fazer isso. Depois eu vou mencionar um pouco essa situação nesse momento no Brasil, que eu acho importante a gente... o quadro atual que a gente está vivenciando, e algumas... também chamar atenção para algumas experiências. Porque, às vezes, a gente vê uma situação do Brasil tão difícil, a gente não percebe que tem ações que foram muito bem sucedidas, ou que funcionam bem, e como é que a gente pode, olhando outras coisas que estão funcionando, a gente pode se inspirar para fazer, ou até as experiências mal sucedidas também, para que a gente possa traçar políticas mais adequadas. E eu gosto sempre também de colocar desafio. A gente vive o tempo todo pensando quais os grandes dilemas que nós temos no país ao se dedicar a fazer essa área da divulgação da ciência, que é muito próxima da educação em ciências. Pode passar, por favor? Bem, isso aí é mais chover no molhado, que, como eu já dizia, talvez o grande desafio do país hoje em termos de ciência é você dar uma educação de qualidade, tanto na escola quanto criar mecanismos de fazer uma educação não formal de ciência de qualidade. Então, as pessoas hoje falam muito nos discursos oficiais a palavra inovação. Inovação é quase um mantra em muitos discursos, em particular, que eu tenho os empresários, que, às vezes, leem muito essa questão da inovação como apenas aquilo que interessa para eles. Mas tem, certamente, empresários que têm uma visão mais ampla do que isso. Mas essa palavra, se ela não estiver escorada em educação, ela é vazia. Porque todos os países que conseguiram, nos últimos décadas, nos últimos séculos, avançar significativamente, é que tiveram uma base educacional na população como um todo, e não apenas nos PHDs, que são importantes. Nós temos que ter... O Brasil hoje forma 16 mil doutores ano, muito importante. Podia formar mais nas áreas de ciências e de engenharias, que a gente tem déficit ainda. Embora a gente esteja vivendo um momento em que alguns deles estão desempregados, mas por uma questão econômica que espero que seja superada rapidamente. Mas a gente precisa de formar mais gente. O número de cientistas que o Brasil tem é muito menor do que de outros países. É muito menor mesmo. Às vezes, é 20 vezes menor. É menor, é um terço do que tem em Argentina, que é um país mais ou menos similar ao nosso. Então, nós temos um espaço imenso para formar a gente, formar doutores nas áreas de ciências. Chamando doutores como dar uma referência de pessoal qualificado, mas, obviamente, toda estrutura de ciência e tecnologia tem toda a formação de técnicos em todos os níveis que é essencial. Então, isso é uma coisa que o Brasil precisa desenvolver muito, e para isso tem de ter política. E quando o pessoal hoje cita e a gente compra nos supermercados ou nas lojas, a gente compra made in China, ou o produto que a gente compra e feito na Coreia, a gente esquece que aquilo lá tem 20, 30, 40, 50 anos de política pública e educacional para fazer com que o país chegue a um desenvolvimento para poder vender produto para o mundo inteiro. Então, esse é um ponto importante. Eu vou mencionar em outros aspectos. Pode passar, por favor? Bem, aqui eu só fiz uma cinta, porque eu vou mencionar um pouco isso. A divulgação da ciência, eu não vou tocar na questão especificamente da educação científica, mas em ciências nas escolas, porque é muita praia de vocês e eu estou aqui mais voltado para a questão da divulgação, que é essa prática da educação não formal que ocorre em espaços de ciência, um dos meios é nos museus, nos planetários, nos parques ambientais, espaços criados para a divulgação da ciência. Tem, obviamente, um outro meio fundamental, que é a mídia e, hoje, a internet e as redes sociais, que tem crescido enormemente e que tem um potencial enorme para a gente ainda desenvolver muito a parte da divulgação científica através desses meios. E uma terceira atividade são os eventos, tipo Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Feiras de Ciência, Olimpíadas Científicas, Feiras as mais variadas, atividades que são construídas episódicas, mas que também promovem a divulgação da ciência. Então, esses são mais ou menos os... Aqui eu estou mencionando qual a importância da política pública para a divulgação científica. Eu falei na China, vou só dar um exemplo para vocês, porque a gente compra essas coisas todas aí, era 1,99, agora não é mais, mas você compra essas coisas da China e aí tem essa lei, isso é uma lei que foi aprovada pelo Congresso Chinês por unanimidade, eu não estou defendendo que necessariamente a nossa estrutura política seja essa, porque lá é diferente, mas foi aprovada a Lei da República da China sobre a popularização da ciência e tecnologia, isso em 2002, que às vezes já está fazendo 15 anos. Antes eles já tinham leis localizadas e ações localizadas para a divulgação científica, e já tinha para a educação científica bem antes, mas agora eles fizeram para a divulgação chamada aí, no caso, de popularização da ciência. E é interessante a gente perceber que nos artigos da lei, por exemplo, o artigo 3º diz que os órgãos de Estado, as Forças Armadas, as organizações públicas, as empresas, instituições, organizações de base, e todas devem trabalhar pela popularização da ciência e tecnologia. Então, vocês vejam que é uma legislação forte, bota num artigo e no tipo de estrutura, na China, de um Estado muito, muito forte, isso significa que essa lei aqui é para ser cumprida. Então, vocês vejam que tem uma coisa, a gente pode pensar de algo impositiva, mas aqui traduz a importância que tem o país que tem a maior população do mundo, que tem o maior crescimento econômico do mundo, ao fazer uma lei que diz que é fundamental que todas as organizações do Estado e fora do Estado trabalhem pela popularização da ciência. Então, esse é um exemplo claro da importância que o país atribui para essa atividade. E, nas últimas congressos da área de popularização da ciência na China, quase sempre está lá o chefão, o primeiro-ministro, todos os caras da estrutura chinesa estão presentes, traduzindo a importância que essa área, essa questão de você aumentar a percepção, o que se chama de cultura científica compartilhada na sociedade, a importância que isso tem do ponto de vista das políticas para eles. Bem, aqui, agora, voltando um pouco mais, é por que é importante que a gente faça a divulgação da ciência? Nós, os pesquisadores, nós, os estudantes, nós, as pessoas que trabalhamos na área da ciência ou na área de educação e ciência. Eu elenquei alguns pontos, eu acho que são significativos. Isso não significa, como algumas pessoas, às vezes, defendem, que você, que todo pesquisador, tem que fazer atividade de divulgação científica. Eu não defendo que todo mundo da instituição seja obrigado a fazer isso. Como eu não acho que todo professor tem necessariamente todo o tempo que fazer extensão. Isso significa que a instituição deve promover e incentivar todas essas atividades e dar condições para as pessoas fazerem isso, estimular que façam. Porque tudo que vira obrigatório, a coisa pode ter um resultado, às vezes, não adequado, ainda mais no ponto de vista da educação, que é uma área sensível. Então, eu acho que os professores têm, as instituições têm a obrigação de fazer esse tipo de atividade, as instituições pesquisas, universidades, etc. Mas, eu acho que, individualmente, a gente deve estimular os professores, os pesquisadores que façam isso e valorizar que essas atividades sejam levadas em conta. Porque, até alguns anos atrás, você se lembra, quando se fazia atividade de divulgação científica, o pessoal da universidade, às vezes, a gente vista como um pessoal meio de segunda ou terceira categoria. Você tem de trabalhar o dobro, fora do horário, e isso não valia nada, não contava na sua carreira acadêmica. A gente tem conseguido, eu vou dar uns exemplos, de melhorar um pouco essa situação através de política. Mas, isso ainda é uma coisa que tem de avançar. Ainda é visto, às vezes, as pessoas que fazem extensão, as pessoas que fazem divulgação científica como uma coisa de menor importância. Ou que você faz no horário extra. Então, isso a gente tem, obviamente, que transformar isso em uma coisa muito mais profissionalizada e valorizada academicamente, que é um desafio importante. Bem, aqui eu menciono, porque tem também, tem uma certa visão que andou se propagando nos últimos anos, é o seguinte, ah, não, nós, os pesquisadores, os cientistas, a gente não sabe muito fazer divulgação. Então, tem um corpo especializado, jornalistas de ciência que vão fazer isso. Também, eu acho que é ótimo, acho que foi um avanço a gente ter no mundo especializar, pessoas especializadas em jornalismo científico, por exemplo, que fazem a divulgação científica de uma maneira mais adequada para a mídia. nós temos os museólogos, nós temos as pessoas especializadas em museu de ciência, as pessoas especializadas em montar uma exposição científica formada para isso, então, tudo tem que valorizar isso aí. Mas, eu não acho e penso que isso seria uma perda enorme se as pessoas que produzem ciência não estivessem também envolvidas nisso. Então, eu acho que essa é uma atividade, por quê? Porque a gente é que faz ciência. Então, a maneira de transmitir o entusiasmo que você transmite para o jovem sobre física, sobre geologia, sobre química, etc., é muito grande de quem vive aquilo, como uma coisa no seu cotidiano, como quem faz pesquisa. E como eu acho que você transmitir, fazer divulgação científica significa você transmitir também uma atitude científica diante do mundo e não apenas um conteúdo específico, X ou Y, e quem está praticando isso é muito mais adequado, me parece, ou é indispensável que os pesquisadores também participem da prática da divulgação da ciência. Então, eu acho que esse é um ponto significativo. Primeiro, um outro ponto importante que colabora com a educação científica em geral, como eu já mencionei, isso faz com que as nossas instituições tenham a obrigação e que a Universidade Brasileira muitas vezes fez pouco, os institutos federais são mais recentes, pelo menos a grande expansão deles, que é você ajudar na educação básica. Então, vocês já estão muito mais envolvidos nisso, a universidade às vezes achava que não era com ela. Ou então, tinha alguns cursos lá da Faculdade de Educação, ou se formam os licenciados mais ou menos que você também acha que a licenciatura não é uma coisa tão importante. Bem, isso tem que mudar, claramente. Então, eu acho que é uma obrigação de todas as instituições públicas brasileiras, universidades, instituições de pesquisa, para atuar também na educação básica. Não é à toa que a CAPES criou em 2008 a CAPES da Educação Básica, que foi um avanço importante. A CAPES, que é uma instituição fundamental para a pós-graduação brasileira e para a pesquisa brasileira, desde a década de 50, que foi responsável pelo fato de o Brasil ter hoje um sistema de pós-graduação mais amplo da América Latina, o fato de que a nossa pesquisa hoje é 60% da América Latina, está escorada na pós-graduação brasileira e o crescimento grande está escorado nisso. O fato, mas a universidade muitas vezes, como um todo, não olhava para a educação básica. Então, o fato da CAPES ter uma parte da educação básica que está estimulando os cursos de pós-graduação, mesmo aqueles que não são diretamente ligados ao ensino, à educação, a fazerem também atividades voltadas para colaborar com a melhoria da educação básica, que no Brasil é um problema crucial. Então, eu acho que a divulgação da ciência também é um elemento importante para colaborar com a educação científica nas escolas. A população, eu vou tentar mostrar para vocês aqui também, gosta de ciência e tecnologia e tem o direito de saber. Então, como a grande parte da população ou a boa parte da população já não está na escola e os conhecimentos científicos continuam sendo importantes para você se renovar, para você decidir como cidadão se você é a favor da energia nuclear ou conta, se você está entendendo o que é mudança climática ou não, talvez, nos Estados Unidos tivesse uma estrutura de divulgação científica mais geral, a gente não teria um presidente da república, um presidente americano, falando tanta bobagem sobre mudança climática, com uma atitude completamente anticientífica, no sentido de não compreender o que é um processo de evidência científica. Bem, a divulgação da ciência também traz muito inovação, pode trazer, os pesquisadores trazem ideias inovadoras e praticam atividade interdisciplinar, isso é uma coisa muito importante. Na universidade e eu acho que também nos estudos federais que eu não conheço tão bem, mas a gente vive nas gavetinhas, é o departamento de física, é o departamento de química, é o departamento de matemática, é o departamento não sei o que, é o instituto de educação, a gente vive muito separado, a gente espera que os alunos transitem e façam na cabeça deles essa interdisciplinaridade que a gente acha importante, mas que a gente não pratica e a gente não oferece como alternativa. Eu acho que a divulgação científica é um dos poucos lugares que nós vamos juntar nós, físico, com químico, com educador, com geólogo, com biólogo, para discutir uma exposição de ciência. E vocês sabem que muitos trabalhos científicos interessantes já saíram dessas atividades conjuntas, como sai na cafeteria, o lugar talvez mais, vocês estão criando a fábrica de ideias, fábrica de ideias tem que ter uma cafeteria. Às vezes o pessoal está lá no bar, na lanchonete, de todas as constituições de pesquisa do mundo, famosas, tem às vezes um bar que o pessoal se encontra para discutir ideia. Porque aí vem o biólogo, vem o físico, vem o químico, vem o geólogo, vem o povo lá e começa a conversar, e fala, mas isso aqui eu não sei fazer, não, mas me explica isso, não sei o que, e de repente sai uma ideia nova. Porque às vezes as ideias novas e mais significativas são aquelas que têm o papel de integrar e mobilizar outras áreas, e não apenas o seu segmentozinho. Então eu acho que a divulgação científica tem esse papel também, os museus de ciência hoje no mundo são locais de encontro interdisciplinar. Então tem o historiador que está discutindo a questão nuclear e tem que dizer que já, porque essa bomba atômica, que impacto teve isso? Tem o pessoal da psicologia que vai pensar, como é que as pessoas reagem diante disso? Tem o pessoal do design que vai pensar como apresentar direito. Tem o pessoal da física, tem o pessoal da biologia que vai ver os impactos disso. Então, da química, claro, com certeza. Então você tem de ter toda essa confluência de pessoas na divulgação científica que permite que você crie e gere coisas novas. Então eu acho que a divulgação científica tem esse papel e a gente aprende. Quem já fez atividade na rua, na Semana Nacional do Centro de Tecnologia ou foi numa escola discutir com os estudantes ou foi fazer uma atividade qualquer aí de itinerância de ciência ou foi num espaço de ciência no planetário discutir com as pessoas, você vê a quantidade de perguntas que as pessoas fazem que você não sabe responder. E quando você não sabe responder, você começa a aprender. Porque aí você começa a ter, epa, tem coisa aí. Porque as pessoas fazem perguntas, as crianças fazem perguntas fantásticas. Em geral, quanto mais fora não chegou na escola, mais pergunta complexa e interessante e significativa faz. Porque a gente tem a propriedade às vezes de cortar o lado da pergunta e oferecer resposta. Essa é uma maneira ruim de fazer educação científica. A gente, obviamente, tem de construir respostas, mas a gente tem também de instigar perguntas e não acabar com elas. Então esse é um desafio que nós temos aí em toda a parte da educação e da divulgação da ciência. Pode passar, por favor? Aí eu pedi a ajuda, como eu sou físico, eu vou pedir ajuda a um físico, o Einstein, obviamente, uma referência mundial, dizendo da importância, esse é um texto dele de 1924, o Einstein dizendo que é importante que cada homem tenha o direito, está falando de direito, a possibilidade de participar dos grandes problemas científicos da sua época. Isso é um artigo que ele escreveu de divulgação científica, o famoso efeito Compton, tinha sido descoberto pouco tempo antes, e ele escreve num jornal alemão, diário, um artigo de divulgação do efeito Compton, mas ele, os três primeiros parágrafos, ele discute um pouco, geralmente, de maneira geral, a importância de divulgar a ciência. E ele fala, a última frase dele, eu acho que é muito forte, inclusive, é somente quando cumpre essa importante missão que a ciência adquire do ponto de vista social o direito de existir, quando ela compartilha o conhecimento. que ele diz ali em cima que a comunidade dos pesquisadores é como uma espécie de órgão do corpo da humanidade, mas o que a gente produz é vital para a humanidade, mas tem que ser compartilhado. Então, essa é uma frase, eu acho muito feliz do Einstein, num momento significativo, veja que é um teórico que estava lá supostamente desligado dos problemas das pessoas, mas a consciência social dele, da importância de você compartilhar a ciência. E ele fez isso, quando ele escreveu a teoria da realidade geral em 1915, depois que ele acabou de mandar o paper lá para publicar, o que ele fez? Ele parou durante três meses para escrever um livrinho para explicar aquilo para os alunos do ensino médio na época na Alemanha, que é um livro inclusive muito bonito, tem em português, a teoria da introdução à teoria da realidade geral, que alguns colegas dele, inclusive o Planck, falou, mas como é que você está perdendo tempo com isso? Ele está produzindo mais, mas ele percebeu que era muito importante, inclusive para convencer os seus pares que se você tem uma teoria nova, precisa de um apoio maior, uma visão de mundo que você está mudando, você precisa de compartilhar com mais gente, não é só os físicos, os teóricos que ele tinha de convencer, ele tinha de vender uma ideia sobre uma modificação de visão de mundo. Então ele percebeu que era fundamental ele fazer uma atividade de divulgar a teoria que ele tinha criado depois de anos e anos de atividade. Pode passar, por favor? Essa aí é outra, aí eu tive que dar um exemplo de um químico, que aí é uma referência, se bem que o Fardy, a gente poderia dizer que é um físico e químico fantástico, que o Fardy criou as famosas Christmas Lectures, as conferências lá na Royal Institution, em Londres, que existem até hoje, uma semana antes do Natal na Inglaterra, eles fazem essas conferências para o grande público, tem o mesmo auditório que tinha lá, tem hoje, está reformado, é esse auditório aí, vocês veem que é um auditório que não era como esse aqui, que vocês estavam lá mais distantes, estavam todo mundo mais próximo, e vendo o que ele estava fazendo em cima da mesa, que eram experimentos de física, de química, mostrando a pilha, ali foi mostrado para as pessoas a indução elétrica, que ele tinha descoberto, as pilhas que ele fazia, estavam ali expostas, os experimentos que ele fazia, e ele ia dizer o seguinte, eu quero falar para o público de 15 anos, essas conferências, vejam que ali, não dá para vocês perceberem daí, mas nessa imagem, tem jovens, tem mulheres e jovens, adolescentes, crianças, até um pouquinho novas ali, que estão ali assistindo a demonstração dele, porque ele percebeu da importância de difundir o conhecimento, e ele escreve, uma das coisas que ele escreveu foi esse livro, A História Química de uma Vela, que é belíssimo, que é resultado de seis conferências dessas, que ele, vocês vejam a capacidade do cara, ele bota uma vela em cima da mesa, acende a vela, e a partir da vela, ele faz seis conferências discutindo toda a física e química conhecida da época, ele começa a olhar para a vela e se perguntar, o que é a vela, o que é o fogo, o que é combustão, o que é a cor é assim, o que é a fumaça sobe, e aí ele vai discutindo a gravidade, a eletricidade, o magnetismo, ele sempre está a partir da vela, é claro, a gente está falando de uma pessoa que tinha uma capacidade extraordinária, que não tinha formação acadêmica, a gente está falando de um cara que não fez mestrado, não fez doutorado, não fez universidade, mas tinha uma capacidade de aprendizado e de criação fantástica, mas o exemplo do Fade, eu acho que mostra também a importância de um grande cientista se dedicar parte significativa do seu tempo a fazer educação e fazer divulgação da ciência, pode passar por favor, aí eu dou um outro exemplo que eu achei dias atrás, que é a conferência da Marie Curie em Belo Horizonte, em 1926, isso aí é o manuscrito em que ela mais ou menos rascunha a palestra, faz o rascunho da palestra que ela fez em Belo Horizonte, como ela fez 12 no Rio de Janeiro, essa aí, radioatividade, medidas, utório, etc., e esses clichês, esses números aqui ao lado, são, é porque naquela época a City não tinha PowerPoint, obviamente, mas tinha também uns projetores, parecendo aqueles retroprojetores antigos que a gente usava, mas eram ainda mais grandões, jogavam uma luz lá, então eles produziam umas imagens para poder tornar a palestra um pouco mais interessante, com imagens, etc. Então, isso aí é o rascunho da Marie Curie ao fazer uma, quer dizer, uma mulher, Prêmio Nobel de Física, Prêmio Nobel de Química, primeira doutora, primeira professora da Sorbonne, que vem, vocês vejam, isso é vir em 1926 para o Brasil, não é como hoje, você ir em Europa, você ir para cá, era uma viagem muito mais difícil, etc., mas vem para cá e vai para o interior de Minas para fazer uma palestra sobre a radioatividade, para o público geral que estava lá, eram médicos, estudantes, professores da universidade, engenheiros, etc., então, e tinha muitas pessoas da sociedade que foram ver, mas recorri por causa da coisa social que era uma mulher na ciência, então, esse aspecto também dela fazer esse tipo de atividade de divulgação foi muito importante para apresentar a imagem dela, para a sociedade, uma mulher também pode fazer ciência com competência igual e, nesse caso aí, não tem nenhum homem que tem dois prêmios nobéis, um de química e um de física. Pode passar, por favor. Bem, eu queria mencionar agora rapidamente algumas coisas do contexto brasileiro, isso que eu mencionei para vocês, eu não vou me alongar nisso porque vocês já conhecem, mas eu não posso deixar de chamar a atenção porque faz parte do contexto hoje da divulgação científica no Brasil, a gente entender que houve um avanço em algumas áreas importantes para ver o que a gente tem, as dificuldades que a gente tem e quais os desafios que a gente enfrenta. Pode passar, por favor? Aqui, isso aí é perder com vocês, eu acho que eu vou passar direto nessa, pode passar, por favor? Eu só chamo a atenção que os indicadores de desempenho dos nossos estudantes em ciência é muito fraco, mas, não, volta, por favor, mas quando você pensa os estudantes dos estudos federais, os estudantes dos colégios Pedro II, etc, os colégios públicos que tem educação integral, que tem professores que recebem salários mais adequados, que tem laboratório, a média brasileira é maior do que a média europeia, então todo mundo fica falando que o desempenho brasileiro está lá embaixo e está lá embaixo mesmo e é muito ruim, mas nós sabemos como fazer, né? É só colocar salário adequado por professores, condições de trabalho, gente capacitada e não sei o que e a nossa média vai subir significativamente. Pode passar, por favor. Aí, vocês vejam o desempenho do Brasil nos últimos anos, se a gente parte de 2000 para cá, vocês vejam que o crescimento lá em cima, aquele gráfico em cima, é a produção científica de vários países da América Latina, o Brasil está em cima, depois tem Argentina, México, vocês vejam que o Brasil se destacou muito, muito em função do crescimento da pós-graduação, em 98 nós tínhamos no Brasil seis estados que não tinham nenhum curso de pós-graduação, hoje todos eles têm e o número de cursos de pós-graduação cresceu muito e isso significou que a formação que eu mencionei de mestres e doutores no Brasil cresceu muito, nós temos ainda algumas distorções nesse processo, mas foi um crescimento significativo, um desafio nosso é fazer que esse pessoal qualificado, o conhecimento que a gente está produzindo, as nossas teses, os nossos artigos, etc., tenham repercussão social, que às vezes não é imediato, mas é importante que o conjunto desse conhecimento se traduza em inovação tanto tecnológica, mas também inovação social, porque às vezes o pessoal fala muito de inovação tecnológica e esquece que uma coisa fundamental é você fazer inovação na educação, na saúde, na preservação do meio ambiente, no saneamento, nas condições de trabalho, tudo isso faz parte daquilo que a ciência e a tecnologia podem também contribuir. pode passar, por favor? Bem, esse quadro eu não gostaria de mostrar, mas eu tenho que mostrar para vocês, que esse aí é o recurso da ciência e tecnologia nos últimos anos. Vocês vejam que, eu vou mostrar em seguida também da divulgação da ciência, vocês vejam que isso aí é o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que agora tem um apêndice de comunicações. vocês vejam que cresceu significativamente até 2000 e... O em vermelho é a curva do dinheiro, aquela de cima é mais ou menos o orçamento programado, mas aquela que de fato pode ser empenhada e ser utilizada está em vermelho. Vocês vejam que teve uma subida significativa até 2010, teve um pico, depois decaiu um pouquinho, subiu de novo em 2013 e depois queda livre. E qual a coisa grave que nós estamos vivendo no Brasil hoje? que aquele orçamento lá embaixo hoje da Ciência e Tecnologia de 2,8 bilhões, já foi 10, mais ou menos, 9 e tanto, 2,8 é por essa emenda constitucional 95, isso fica congelado por, ou com alta chance, por 20 anos. Isso significa país abrir mão de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, acho que a gente tem que estar consciente de que esse quadro não pode ficar assim. sob pena de vocês, os jovens, dos filhos de vocês, dos netos de vocês, serem profundamente impactados com isso. Porque isso aqui é um arraso. Quer dizer, você ter reduzido o recurso para 20% que você tinha anos atrás, nós voltamos ao nível que a gente tinha antes do ano 2000. e agora com muito mais pesquisadores, porque a gente está formando 16 mil doutores por ano, o que é bom. Mas a gente precisa de dar oportunidade para os jovens que estão sendo formados em doutorado de trabalhar nas instituições, terem projetos de pesquisa, poder ter o dinheirinho para trocar um projeto de pesquisa inicial. Se você não tem isso, o sistema afunda. E nós estamos correndo um grave risco disso. Então, nós estamos dia 12 agora de julho, por exemplo, a SBPC e várias entidades científicas, nós vamos estar dentro do Congresso Nacional, uma frente de parlamentares tentando convencê-los que é um suicídio de nação. Você, estão prometendo cortar mais do orçamento para o ano que vem. Vocês imaginam a gravidade da questão. Obviamente, eu talvez esteja falando um pouco mais disso, porque eu estou envolvido nisso todo o tempo, mas eu não posso deixar de, ao discutir com vocês a importância de política pública e de falar da política pública agora, que está vigente. Porque se a gente quer mudar, a gente tem que começar a segurar esse desmonte, desconstrução de política pública na área da ciência e tecnologia e outras, que eu não estou mencionando aqui, mas na área de ciência e tecnologia está acontecendo nesse momento. Pode passar, por favor. Bem, vocês vejam isso aí na área da divulgação da ciência, vocês vejam esse quadro à direita e embaixo esse gráfico, são os recursos, os editais do CNPq para a Olimpíada Científica, se eles subiam até 2012, caiu de novo. Aqui é os recursos da CAPES. A CAPES também teve uma queda significativa, embora não tanto quanto no Ministério da Ciência e Tecnologia. A CAPES hoje tem um orçamento de 5 bilhões, ela teve 7, há 4 anos atrás, mas é um orçamento que ainda é sustentável, então isso é uma coisa importante, porque PIBID depende disso, que é um projeto importante certamente para muitos de vocês. E foi uma briga dentro da CAPES, eu sou do Conselho da CAPES, estou agora no Conselho Superior da CAPES, a gente segurar o PIBID. Agora está tendo a avaliação do PIBID, tem que melhorar, tem que ser aprimorado, mas é um programa importantíssimo para a licenciatura brasileira. e as pós-graduações, obviamente, que dependem desse recurso da CAPES para ter as bolsas de mestrado, doutorado, pós-doc, visitante, essa coisa toda que vocês conhecem. Então, ali em cima estão os recursos, por exemplo, feiras de ciência, que é uma atividade importante, vocês vejam que também caiu drasticamente o recurso para feiras de ciência. E hoje eu conversava, nós conversávamos com a Camila, que é subsecretária aqui de Ciência e Tecnologia do Estado, e ela me falou uma coisa que eu fiquei, a gente ficou meio entristecido, tem um edital aberto para feiras de ciência e tem muito pouco projeto, e só tem de apresentar projeto também. A Fundação de Aparela Pesquisa aqui está tendo alguma dificuldade de recurso, mas está com editais abertos. Então, é importante que vocês apresentem projeto, porque, inclusive, justifica diante do Estado se eles há um edital e depois as pessoas apresentam muito pouco projeto, aí chega o governador numa situação de crise e diz, se está sobrando dinheiro que o pessoal não está demandando, vamos botar para outro lugar. Então, é fundamental que o pessoal do Estado aqui veja a importância de fazer projeto de divulgação, de projeto de feira de ciência, de participar dessas iniciativas mais integradoras e cobrar das instituições de vocês para terem recurso. Agora, tem de apresentar projeto. Olimpíadas, tem a de química, tem a de física, tem a de astronomia, tem a de matemática, que tem um impacto grande. Então, isso aí tudo são atividades que vocês têm que estar envolvidos, eu acho, de maneira bem efetiva, tanto do ponto de vista da educação científica quanto da divulgação científica. Pode passar, por favor? Bem, aqui, tem algumas coisas que são positivas. Isso, a gente fez uma enquete nacional entre os brasileiros, 2006, 2010, 2015, do interesse das pessoas por ciência e tecnologia. É claro que ciência e tecnologia é um termo muito difuso. Para o jovem, ciência e tecnologia é isso aqui, né? E é. Porque isso aqui tem uma concentração extraordinária de ciência e tecnologia dentro disso aqui. Mas, vocês vejam que, não sei se está percebendo claramente, mas aquilo em verde significa as pessoas que têm muito interesse de lá para cá ou interesse em ciência e tecnologia. Vocês vejam que ciência e tecnologia está lá, mais ou menos, empatado com o esporte, ganhando um pouquinho da área de esporte. É claro que isso aí é uma coisa, o resultado não tem muita precisão, obviamente, mas dá uma ideia para a gente de interesse das pessoas. Significa que ciência e tecnologia é um tema que a população brasileira em todas as enquetes que a gente fez diz, eu tenho interesse. Se você vai para os jovens dos 8 a 24 anos, é o tema de maior interesse entre os jovens brasileiros que eles declaram é ciência e tecnologia, mais do que esporte. Tem gente que diz que é o efeito 7 a 1, mas eu acho que não é, acho que já vem, já vem um pouco lá. Mas, eu não estou dizendo que o interesse por esporte tem a ser pequeno, pelo contrário, é fundamental que a gente pratica esporte, gosta de esporte. O que eu estou dizendo é que ciência e tecnologia é um tema de interesse da população brasileira. Agora, a pergunta é, nós temos políticas públicas, nós instituições de pesquisa estamos fazendo o que podemos para que a população tenha essa sua, essa sua vontade atendida, digamos assim, essa sua demanda social? Veja que as pessoas que não se interessam por ciência, de repente, foram pessoas produtos também de uma escola que ensinou mal a ciência. Então, eu não descarto aquelas pessoas que disseram que não estão interessadas, que estão pouco interessadas. Muitas vezes, você conversa com uma pessoa que não tem o menor interesse com ciência, que diz que não tem interesse, que ciência é aquela coisa de física que ela viu na escola que era terrível, aquela aula de matemática ou de física, horror, eu não entendo nada daquilo. Aí, você começa a conversar com ela e aí, começa a conversar. Aí, de repente, você está contando coisas de matemática ou de física ou de química, que a pessoa começa a dar opinião, a se interessar, porque ela nem identifica aquilo com aquele tema de interesse com aquilo que foi traduzido para ela na escola. Então, portanto, eu acho que aqui a gente tem um ponto claro que esse interesse dos brasileiros é maior do que dos europeus. Os brasileiros declaram mais interesse do que os europeus por temas de ciência e tecnologia. Pode passar, por favor? Bem, aí eu vou falar um pouco de desafios. Um desafio imenso que a gente tem, mas é mais ou menos óbvio, é a gente ampliar enormemente a faixa de população que a gente atinge. Porque isso a gente pode fazer por vários meios, eu vou mencionar mais à frente, pode passar, por favor? Aqui eu roubei uma frase de um grande físico, Richard Feynman, que é um dos grandes professores de física do século XX, divulgador da ciência, talvez algum de vocês já tenha lido os livros dele, que estão disparados aí no mundo inteiro, e está ele ali no carnaval no Rio de Janeiro, eu botei lá, porque os físicos também gostam de carnaval, alguns, nem todos, mas está lá o Feynman no carnaval no Rio de Janeiro, ali ele estava no Hotel Glória, mas às vezes ele saía também nos farsantes de Copacabana, que era o bloco carnavalesco lá que ele desfilava. Mas, aqui eu estou chamando a atenção por essa frase dele, que eu achei que é uma frase muito conhecida do pessoal da nanotecnologia, que é considerada a conferência que ele fez, que deu início àquilo que a gente chama da área da nanotecnologia. Ele fez uma conferência famosa em 59, cujo título era tem muito espaço, tem muita coisa lá embaixo. Então, ou seja, chamou a atenção de físicos, de químicos, de engenheiros, de materiais, etc., para dizer que dentro da matéria, um átomo, você poderia construir toda uma tecnologia fantástica, uma nova engenharia, a partir da mudança das estruturas atômicas. Então, essa foi uma palestra muito importante e eu estou só pegando a frase dele para dizer o seguinte, tem muita gente lá fora, para quem faz divulgação científica, tem muita gente lá fora, tem dois milhões de pessoas nessa cidade. Quantas dessas pessoas têm uma percepção, alguma informação clara sobre o que é a ciência, por que ela é bonita, por que ela é importante, por que ela é relevante? Se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Nós que somos ligados à área da ciência, quem vai fazer por nós? Então, portanto, nós temos uma... É claro que não é aquilo da gente ficar cada vez mais colocando tarefa em cima nas nossas costas e falar, mas é impossível, você está falando de dois milhões, você quer que eu vou ensinar ciência para dois milhões de pessoas? Não, não é isso. Mas não é um indivíduo, é uma coletividade. Nós temos já aqui nesse Estado e no Brasil inteiro um conjunto de pessoas, de instituições, tem milhares de pessoas que trabalham na área, tem muita gente formada, tem muita gente com capacidade, e vocês todos aqui têm capacidade de fazer atividade, porque às vezes as pessoas acham que não têm capacidade de fazer uma atividade de atividade, mas você tem que. Por que vocês sabem de ciência? Ah, não, mas eu estou no primeiro ano do curso, eu estou começando o meu mestrado, eu não sei muito, sabe muito mais e teve muito mais informação do que a maioria das pessoas que estão lá fora. E você pode compartilhar isso. E você não precisa de saber tudo e ninguém sabe tudo. Ainda mais em ciência e vocês sabem que talvez o tema mais importante que o professor devia aprender a falar é não sei. A gente parece que a gente tem que estar sempre a resposta que a gente sabe. E a ciência está baseada fundamentalmente em muito você levantar questões que você não sabe. Bem, então, vocês vejam que o número de brasileiros e da América Latina que participam de atividades de ciência e divulgação é muito pequeno. Então, nós temos um desafio muito grande de ampliar o alcance. Pode passar, por favor? Isso aí é um ponto importante de política pública que eu acho que mostra também quando se tem alguma política pública você avança. Nós estamos muito distantes. Isso aí foi a pesquisa de 2006, 2010, 2015. E cada uma dessas barrinhas simboliza o número de pessoas que respondeu naquele ano que participava de alguma atividade. Por exemplo, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia era 3%, 4%, 3%, 2015, 8% dos brasileiros disseram que participava de alguma atividade. A mesma coisa para o Museu de Ciência que cresceu de 4% para 8% para 12%. Então, vocês vejam que tem uma subida significativa em termos de participação das pessoas em feira de ciência, em museu, jardim botânico, etc. Porque teve alguma política mesmo incipiente nessa área em nível federal e em nível estadual, como no caso do Espírito Santo, que fez com que isso crescesse. Estamos longe da Europa, estamos, a visitação média em museu de ciência na Europa é 20%, 25%, 20% a 25%. Tem países que 36% das pessoas vão uma vez por ano ao museu de ciência. Aqui é muito menos. Por que não vão? Porque não tem. essa é a resposta mais comum quando você pergunta para as pessoas, a enquete pergunta isso, por que você não vai? Nós estávamos até conversando, se o cara mora no norte do Espírito Santo aqui, aí você pergunta, tá bom, você não vai ao museu de ciência, por que você não vai? Ele vai falar, não vou porque não tem. É a resposta óbvia, mas que a gente tem de ter política pública para mudá-la. Em Vitória, o cara pode até dizer que não vai, mas ele não pode dizer que não tem. Ele pode não conhecer, que é outro problema, que a gente tem até de, as pessoas às vezes não têm informação. Ele pode dizer, ah, eu não tenho dinheiro para ir, ah, mas às vezes ele nem sabe que é gratuito. Mas tudo bem, aí você tem várias possibilidades, mas isso mostra que no Brasil a gente tem um desafio muito grande é de espalhar mais espaço de ciência pelo país inteiro. E não é só nas capitais, como a gente diz no Rio de Janeiro, não só na zona sul da cidade, como é no Rio de Janeiro, que os museus estão quase todos concentrados na zona sul. Aí você vai para a Baixada, para a periferia, aí não tem nada. Mas e os jovens que moram lá? No caso do Rio de Janeiro, que são 10 milhões. E um milhão que moram nas favernas, nas comunidades? Eles não têm direito de ter uma noção sobre o que é o céu, sobre a teoria da seleção natural, sobre o que é uma reação química, o que procede no corpo dele? Então, esse direito de cidadania é fundamental e está profundamente ligado com a nossa prática da divulgação científica. Pode passar. Vocês vejam, só eu volto um segundinho, vocês vejam que o brasileiro, uma coisa que é interessante, a única área que os brasileiros se comparam com europeus e americanos, etc., é quando você visita espaços de natureza, jardim zoológico, jatim botânico, parque ambiental, os brasileiros gostam muito disso, vão nisso. Um terço das pessoas vão a algum espaço desse por ano. Só que a gente não tem uma política adequada ainda para fazer divulgação científica desse espaço. Então, esse é um desafio, a gente aproveitar que as pessoas vão nesse espaço e criar programas educativos sem aborrecer as pessoas, mas, se você vai num parque ambiental, se você vai lá no Green King nos Estados Unidos, que é belíssimo, aí você tem lá o pessoal da geologia dando curso, dando aula e você desce aquela coisa fantástica que é o Green King, às vezes com um geólogo te explicando como é que é aquele negócio. É muito mais interessante, eu acho. Você pode subir, a descida é fácil, a subida que é o problema, mas você subir aquele negócio, em geral, você acha que ele explica na descida, porque na subida a única coisa que você quer fazer é chegar lá em cima. mas é uma coisa legal a gente aproveitar essas oportunidades que essas pesquisas mostram para a gente que existem. Pode passar, por favor? Aí tem vários espaços, eu botei ali o planetário de vocês também, viu? Então, tem vários espaços do Brasil, que hoje a gente tem um guia de espaço de ciência que tem da ordem de 268 espaços de ciência do Brasil, mas isso que eu dizia para vocês, muito mal distribuídos. E muitos deles ainda com a visão arcaica de museu, que é aquele negócio, claro que tem os museus, as peças, os objetos históricos são importantes, mas é fundamental do ponto de vista da ciência que as pessoas tenham interatividade, que as pessoas entendam o que está fazendo, que tenha fenômeno, que você interfira, que você aja, que você discuta. Então, muitos dos nossos espaços têm que fazer uma melhoria no tipo de atividade que eles desenvolvem. Mas aí você já tem Aracaju, Salvador, lá em cima é Duque de Caxias, esse foi o primeiro lá da Baixada Fluminense, que infelizmente hoje está fechado por causa da crise do estado do Rio de Janeiro, que é um grande museu de ciência no centro de Duque de Caxias. Pode passar, por favor? Aí tem algumas coisas inovadoras que vocês já devem ter visto, certamente, imagens, ou até já foram, tem o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, que foi uma iniciativa importante, que do meu ponto de vista podia ser mais científico, mais interativo, está muito telão, etc. Eu disse isso com muita tranquilidade, que é o nosso amigo, colega lá, o Lula, o Luiz Alberto, que é o curador, eu acho que podia ter muito mais de aprendizado de ciência ali, aproveitar um espaço, um lugar maravilhoso, um lugar fantástico, uma estrutura bonita para fazer mais isso. Ali tem a iniciativa do nosso colega, Enio Candote, que foi aqui da UFIS durante muito tempo, e que criou lá o Museu da Amazônia, que é um museu de história natural fantástico, que tem 100 quilômetros quadrados de mata amazônica para explorar. Então, é um museu dentro da mata. A ideia é que você faça um museu de história natural diferente dos europeus em que os bichos estão mortos e as folhas estão secas. E lá os bichos estão vivos e as folhas estão lá. Mas como você faz um museu que as pessoas aproveitem, aprendam passeando na mata? Então, esse é um desafio bastante inovador. Esse aqui embaixo eu fico muito satisfeito de mostrar para vocês, possivelmente, se vocês não viram, vai ser inaugurado terça-feira, não, segunda-feira, da semana que vem, esse aqui embaixo que é o da Universidade Federal do Juiz de Fora, um centro de ciências lá, o nosso colega Eloy, químico, batalhador, né, tem lá um colega do Juiz de Fora batalhador e está criando lá, tem um planetário bonito lá em cima. Então, essas coisas boas acontecem quando pessoas se envolvem, criam iniciativas, juntam uma gente para fazer, etc. como vocês estão fazendo aqui. Ver esse auditório aqui cheio a essa hora, para mim, é uma satisfação muito grande, porque eu estou vendo que o trabalho de vocês é fundamental, tem que tocar para frente. Ali é o Macuário, pode passar, por favor? Essa iniciativa também, hoje até mencionava nessa discussão aqui com a subsecretária de Ciência e Tecnologia, esse projeto de criar ciências móveis no país, tem dado certo, obviamente, tem muitas dificuldades burocráticas, de infraestrutura, mas a gente começou esse projeto em 2005, a gente fez o primeiro edital do Ministério com a Academia Brasileira de Ciências para apoiar nove projetos de veículos para fazer o que a gente chama de ciência móvel, hoje já são 33, o último cartáculo que a gente fez. Então tem vans, tem micro-ônibus, tem caminhãozinho, tem caminhãozão, esse último à direita ali é da Universidade Federal de Minas Gerais, é o ponto FMG que é uma carreta enorme, que aquilo lá chega numa cidade no interior de Minas é uma festa, porque é como um circo chegar, porque a cidade toda se mobiliza, porque tem atividade durante o final de semana inteira, de astronomia, você cria todo um museu do lado de fora e dentro do caminhão você tem uma série de atividades de cinema 3D, viagem para o fundo do mar, então você vivencia muitos experimentos e muitas experiências científicas legais. Então isso, por exemplo, uma ciência móvel, aqui o Espírito Santo que a gente estava mencionando, que Vitória ainda tem uma concentração das instituições, mas o interior não tem, em particular o norte do estado, é desafiador você, você que está batalhando na atividade itinerante de educação e de divulgação, isso é, e o custo não é tão caro, porque é você arrumar uma van, um micro-ônibus, o mais difícil é você montar uma equipe disposta a fazer isso, e obviamente os estudantes são a fonte principal disso, e que possa circular pelos municípios. Vocês percebam que cada vez que uma atividade dessa é feita em uma cidadezinha do interior, do Espírito Santo, e que lá tiver três ou quatro jovens, garotos e garotas que se interessem por ciência, já está, entendeu, já está justificado, e aí o pessoal fica falando que não tem dinheiro para investimento, é conversa para dormir, não tem prioridade, prioridade. Pode passar, por favor. Bem, aí tem a mídia internet que eu não vou mencionar muito, vocês têm uma iniciativa que eu acho que está funcionando ainda, na TV Ciência, na TV educativa. É, com dificuldades, eu sei que vai, eu sigo, etc., mas nós temos um desafio grande de ocupar muito mais as redes sociais com coisas de ciência interessantes. O brasileiro é o povo do mundo que usa mais o Facebook, então, vamos lá. Então, é uma fonte importante. É engraçado que eu fui no ano passado numa conferência de ciência e tecnologia internacional da Turquia e havia uma discussão sobre o uso da internet, das redes sociais. E eu fui fazer um trabalho sobre o Brasil que eu tinha organizado o Facebook do Ano Internacional da Luz, que, aliás, eu não consigo acabar, porque um bando de gente entrou lá e o ano já passou em 2015, mas eu não tenho coragem de acabar com o Facebook porque muita gente ainda usa, etc., etc. Bem, mas aí eu fui falar disso e aí os europeus ficaram admirados, porque, para eles, o Facebook não tem esse impacto mesmo. Eles usam muito mais o Twitter para fazer divulgação de coisas de ciência. e aí eu falei, ah, mas espera lá, então, como é que vocês fazem? O que vocês fazem? Mas a gente tem de aprender. E outra coisa são os aplicativos, que a gente tem hoje uma quantidade de aplicativos fantásticos para tornar isso aqui um objeto de observação científica fantástica. Você transforma num microscópio, você transforma numa coisa que mede aceleração, mede posição. tem N maneiras de você utilizar aqui como instrumento. Eu me lembro que a gente batalhou muitos anos, o professor N, inclusive, no SBC, a gente dizia, fizemos uma campanha muitos anos atrás, que as escolas brasileiras tinham de ter microscópio. A gente nunca conseguiu aquilo, de fazer um projeto maior que as pessoas, para usar, não é para ficar guardado lá. Mas, porque o microscópio é uma coisa realmente fantástica. Hoje, você pode fazer a mudança, porque você não tem um microscópio em cada sala, mas cada aluno tem um negócio desse, quase no bolso. E você faz uma adaptação, você transforma num microscópio. Dá para você fazer uma série de experimentos com isso. Então, a gente tem de aproveitar essas vantagens tecnológicas e usar a cabeça para criar coisas novas que atizem os jovens. Agora, o que a gente não pode também pensar é que hoje o avanço do virtual não substitui em ciência o fazer e o experimentar. Não substitui. Porque, às vezes, você vê um vídeo, o cara aprende física vendo vídeo. O vídeo é fantástico, eu adoro ver vídeo de física, gravo vídeo de física, mas não substitui. Ou de química, ou você fazer alguma coisa, simulação, que hoje é uma área da ciência fantástica. Você faz uma simulação como voar a asa do avião, você faz simulações fantásticas e hoje é uma parte essencial da ciência. Mas, isso não pode ir em detrimento da gente experimentar, da gente observar, da gente medir. Uma coisa importante que o pessoal, às vezes, na escola brasileira não faz e que é essencial na ciência é medir. Você quase nunca mede, desenhar gráfico. Aliás, esse resultado do PISA, tem uma colega lá da física da UFJ, que alguns de vocês conhecem, a Marta, que tem estudado o desempenho dos brasileiros no teste do PISA. Olhando lá com ela, uma das coisas mais evidentes é que toda vez que tem uma questão que tem gráfico, os estudantes brasileiros vão lá para baixo. Interpretar um gráfico, sabe? Aquele negócio, eu botei alguns gráficos aqui, de uma curva subindo, que tem uma escala, que tem um eixo, uma coisa, uma coisa depende da outra. Se você não sabe interpretar um gráfico, se a questão está baseada no gráfico, sua chance de errar é muito grande. Então, toda vez que você bota uma questão que tem gráfico, 80% dos estudantes brasileiros erram. Ou seja, nós não estamos ensinando isso. E como é que você ensina a fazer um gráfico? Por exemplo, é fazer coisas simples, que você mede uma coisa em relação à outra. Então, tem todo um jogo aí a ser feito. Bem, eu estou me estendendo demais, eu queria passar rapidinho, pode passar, por favor. Aí eu não vou mencionar, pode passar. Isso aí é um livro que a gente fez nos Mineiros e a Ciência, era só para sugerir, eu esqueci de mencionar hoje na reunião. a gente fez essa enquete também sobre a percepção pública da ciência em Minas Gerais, com a FAPMIG. Também, se o pessoal do Espírito Santo quiser fazer localizadamente, aqui é muito interessante, você percebe como é que as pessoas veem a ciência, como é que elas conhecem, como é que elas não conhecem. E aí você vê por faixa etária, por renda salarial, por região do Estado. Então, esse livro aqui está na internet, se vocês tiverem interesse, dá um panorama da percepção dos mineiros sobre a ciência. Pode passar. Bem, aí os cientistas brasileiros quase não são conhecidos pelos brasileiros, isso é um indicativo de que a história da nossa ciência não é contada. Pode passar. A maioria também não é capaz de citar uma instituição de pesquisa no Brasil, e é importante que eles conheçam o que a gente faça, o que a gente faz. Vocês vejam que é citado ali, a universidade está lá, a USP, a UFMG, mas lá embaixo. isso é daquele azulzinho ali que cita, aquela grande parte, 87% dos brasileiros não citam uma instituição de pesquisa brasileira que faça pesquisa científica. Então, é um desconhecimento muito grande, significa que nós não estamos divulgando adequadamente o que a gente faz. e os institutos federais que tem aí uma coisa até de se mostrar para a sociedade e é justo, que também fazem pesquisa, é fundamental que pensem a política de comunicação que as pessoas saibam o que vocês estão fazendo, senão não vão saber. Só os paredes da sua casa e os seus vizinhos. Mesmo assim, quando a gente é físico, o pessoal pergunta para você, o que você faz na vida? Aí você tenta explicar, aí fica difícil, mas pode passar, por favor. Pode ir também que eu não vou mostrar isso? Pode ir? Eu vou só mencionar, pode passar? Duas iniciativas apenas como referência, a Olimpíada de Matemática na Escola Pública que foi uma criada em 2005, que a gente no Ministério na época junto com o MEC financiávamos e se financia até hoje, mas que uma coisa que a gente fazia que eu acho que foi muito importante e que acabou esse ano agora, foi o presidente da República. E aí eu não estou falando de um presidente X ou Y, estou falando de qualquer um que estiver lá que esteja legitimamente colocado. Ele entregar essa medalha para os jovens e crianças e professores do Brasil inteiro que se destacaram na escola pública. Vocês não imaginam a emoção que é essa coisa. A gente botou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é um prédio histórico brasileiro, importante, bonito, elegante. Então você vê 500 meninos e meninas do Brasil inteiro e o presidente da República que levanta para entregar a medalha para eles. Aí chora todo mundo, chora professora, chora pai, é uma emoção. Porque é isso. Aí vem os meninos, às vezes, você vê que ele comprou aquela calça na semana anterior ou aquele tênizinho baratinho para poder ir lá numa festa no Rio de Janeiro que ele nunca foi. Mas é o menino lá da roça, como teve aqui no Espírito Santo, várias meninas e meninas se destacando da roça. E aí com um brilho, entre 19 milhões, entre 19 milhões. Então eu acho que isso é uma coisa que marca. É claro que tem muitas teorias pedagógicas que dizem que a Olimpíada é coisa que valoriza a competição demais, não sei o quê. Tudo bem, a gente pode até melhorar as nossas Olimpíadas de Física e de Química, acho que tem que ser mais abertas, mais participativas, introduzir trabalho coletivo que é fundamental na ciência. mas o jovem gosta de desafio, o jovem gosta de competir e a Olimpíada, convenhamos, não veio para o capitalismo, veio lá na Grécia. Às vezes, esse é um argumento que é usado. Vocês vejam que o moleque lá que fazia a Olimpíada com 13 anos no Leblon do Rio de Janeiro anos atrás, ganhou a medalha FIUNS para o Brasil, que é a medalha mais importante, é o equivalente a prêmio Nobel de Matemática. ou seja, teve um impacto significativo e feito pelo IPA, que é a instituição de Matemática de altíssima qualidade. Pode passar, por favor? Aí tem as feiras de ciência, que eu já mencionei também a importância delas, pode ir. Aqui outras atividades tipo o ano da física, o ano da astronomia, o ano da química, atividades que você, o pessoal fez aqui no Espírito Santo, o Sérgio, o Sena, de fazer a viagem dos naturalistas, que é uma coisa bonita. A gente fez os caminhos de Darwin, no Rio de Janeiro, percorrendo todo o caminho que o Charles Darwin foi até o Norte Fluminense, e se você chega nos municípios, as pessoas ficam fascinadas, as pessoas perguntavam, mas o Charles Darwin esteve aqui no meu município, aqui em Conceição de Macabu? Teve. E falou que a natureza era bonita. Ah, esteve aqui em Araruama? Teve. Teve o prefeito que veio perguntar para mim, quando a gente organizou, professor, o senhor tem certeza que esse Darwin que o senhor está falando aqui, aquele barburo que aparece na televisão, que é famoso? Eu falei, é, ele esteve aqui em Rebúlio? Teve. Falou da minha cidade? Falou. Aí o prefeito depois virou para mim e falou assim, pois é, que eu tenho que conferir, porque se eu falar uma coisa aqui que é bobagem, os meus adversários vão acabar comigo. A preocupação dele era bem... Mas, aqui tem, pode passar, aqui tem, eu já mencionei as reuniões anuais da SPPC, que vai ser em Belo Horizonte agora na UFMG, pode ir. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é só para apresentar para vocês o crescimento que ela teve, aqui em Vitória, em particular no Espírito Santo, é bastante intensa a atividade, agora tem essa estratégia de espalhar pelo interior, o que é muito legal, e esse tema desse ano é muito legal, é porque nós temos o bienio de matemática no Brasil e a matemática está em tudo, então está em tudo. então a gente mostrar para as pessoas e mostrar que matemática não é um bicho de sete cabeças, pode ser de sete meias, raiz de sete, porque aí... Mas você, você tem que mostrar que a matemática é uma coisa boa, todo mundo que pensa, todo mundo que joga faz matemática, por exemplo, quase todo mundo gosta de jogo, eu não conheço uma pessoa que gosta de jogo, tem uma outra, mas se você for ver ela gosta de matemática e outra coisa, ela mede coisas, ela compara coisas, então o problema é que a matemática é apresentada, ou ela faz um cesto trançado que tem uma topologia fantástica, às vezes os índios, por exemplo, fazem aqueles trançados bonitos, usam o conhecimento topológico, evidentemente não é teorizado, mas é um conhecimento empírico significativo, então o desafio para todos vocês aqui que convido vocês é cada um de vocês faça alguma atividade por menor que seja esse ano na Semana Nacional de Ciencias e Tecnologia, para discutir matemática, discute em casa, se não quer sair na rua, discute em casa, você tem sempre seus filhos, sobrinhos, parentes, mãe, pai, avô, avó, explicar matemática para a avó, esse é um desafio legal e mostra, olha que ela é matemática, você vai ficar surpreendido, porque ela pode fazer pergunta para você que você não vai saber responder, de matemática, probabilidade, é uma coisa que é fundamental na vida, na vida é hoje, as pessoas jogam na mega cena, probabilidade, ou probabilidade de acontecer alguma coisa, você vai sair na rua, não vai chover, eu vou levar o guarda-chuva ou não vou levar o guarda-chuva, vai chover ou não vai sair, quer dizer, você faz escolhas levando em conta a possibilidade, isso tudo é uma oportunidade para você discutir matemática, então tem um mundo importante aí para se destacar, bem, eu tenho que terminar, pode passar, essa aqui eu tinha que colocar essa aqui, porque ela é da praça, a atividade da Praça do Papa que o pessoal montava ali a atividade. Bem, eu já falei demais, eu queria, pode passar lá para a última, aqui foi atividade, eu ia mencionar um pouco as atividades aqui de políticas, mas não faz muito o cara, isso aqui foi, eu não posso deixar de falar de um prêmio Nobel de Química, que no ano internacional da Química, o Martin Schauf, a gente fez aquela medida no Brasil inteiro do PH da água, que o Brasil foi o país que teve mais gente fazendo isso, o brasileiro tem esse entusiasmo de fazer coisas, por isso que a Semana Nacional de Cientificologia cresceu muito, porque as pessoas gostam de fazer, então a gente tem, é claro que a gente tem que fazer mais organizado, fazer mais criativo, mas o ponto essencial a gente já tem. Aqui a medida do PH da água, com o kitzinho que foi distribuído aí no Brasil inteiro, e a gente levou o Martin Schauf, que estava fazendo uma conferência lá no Rio de Janeiro, na UFRJ, para fazer a medida com os meninos lá no mundo completo do Alemão, que era um lugar, uma comunidade simbólica do Rio de Janeiro com a violência extrema que tinha, que está voltando, infelizmente, e aí ele foi lá e ficou satisfeitíssimo, e falou que queria voltar para o Brasil para fazer aquilo, fazer atividade desse tipo, porque, e aí foi muito engraçado, porque eu fui lá na escola chamar os alunos, para vocês verem como é que é a coisa da, digamos assim, da clivagem social que a gente tem no país. Eu fui lá numa escola para convidar os alunos para participar dessa atividade. Aí, quando eu falei com os alunos que o prêmio Nobel estaria lá fazendo a medida junto com eles, logo o moleque daqueles espertos assim falou, ô tio, você está me enganando. Eu falei, estou te enganando? Ah, não, o prêmio Nobel vai vir aqui na favela fazer um experimento com a gente da escola pública? Você está me enganando. Aí, o que eu ia responder para ele? Eu falei, olha, você só tem duas alternativas, ou você acredita em mim e vai e testa, ou você não vai. Eu acho que é melhor a primeira opção, porque aí você tem uma chance de ver se ele vai ou não vai, aí até de mim, mas se você não for, você vai acabar a sua chance de encontrar com ele. Se você for, pode ser que ele vá, pode ser que ele não vá. Aí você vai ficar com raiva de mim, mas se ele for, você vai curtir de ver um prêmio Nobel. Aí ele estava lá sentado na mesa fazendo um experimento com o prêmio Nobel, que eu achei muito legal. Então, esse tipo de coisa acho que é significativo. Bem, eu vou terminar, porque eu já me estendi demais, eu só queria dizer para vocês o seguinte, que essa atividade da divulgação científica é muito importante. Ela é muito importante socialmente e é importante que a gente a faça. E vocês têm capacidade de fazer, vocês têm condição de fazê-lo. Não significa que você vai atrasar o seu mestrado, o seu doutorado, porque agora tem essas pressões que a gente sofre, os pesquisadores têm que fazer paper, você tem que fazer não sei quantos papers. Você pode fazer paper também, eu acho que é importante que a gente faça paper, é importante que a gente faça direito. mas eu acho que não vai atrapalhar muito e para mim o IMPA é um exemplo, quer dizer, a melhor instituição de matemática brasileira é uma das melhores do mundo e ajuda a fazer uma Olimpíada de Matemática que envolve 19 milhões de estudantes. Então, e ela não caiu a qualidade por isso. Então, se a Universidade e o Instituto Federal se envolveram mais nessas atividades, eu não acho que a qualidade de vocês vai diminuir. Pelo contrário, eu acho que inclusive a gente vai ter um reconhecimento social mais amplo da importância daquilo que a gente faz. Muito obrigado. Obrigado, Ludeu, pelas suas palavras. Eu acho que é pertinente a gente abrir um pouco essa conversa para questionamentos, professor Ludeu. Aí fica aberta a palavra para quem dispuser a apresentar questões. Quem quiser, pode ficar à vontade e vir aqui na frente. Quem se arrisca, opa, temos um primeiro ali. Aproveita, aproveita e faça uma questão para o professor. Boa tarde a todos. Fui tendo aqui surpresa, mas é, estava conversando com o professor Ludeu e queria que ele falasse um pouquinho, então, da questão dos museus itinerantes, da forma que ele fosse, poxa, tem condições de organizações fazer um projeto de uma feira itinerante. Então, tem recurso, tem um, o que eu disse, não é que pode, junto com a polícia, de buscar, como dizer, junto a instituições de um carro para poder levar uma feira de ciência itinerante, porque eu teria que só falasse um pouquinho disso aí, porque... Eu sou aluno do curso de mestrado da SEUNES, ensino de física e de educação básica da UCEUNES lá. Meu nome é Ronaldo, eu moro no município de Vila Pavão, noroeste do Espírito Santo. Eu gostaria que o professor falasse um pouquinho, então, disso aí. Boa tarde, sou a professora Mara, da cidade atualmente do Espírito Santo, estudante do mestrado. Eu quero, né, trabalhar a defesa direcionada à tecnologia. E aí, fica só uma dúvida, como que vocês veem esse interesse dos professores, né, em trabalhar diferenciado numa sala de aula, mas, em contrapartida, muitas vezes, nós não temos conhecimento, cursos de capacidade, né, capacitação, para que nós possamos desenvolver melhor essas tecnologias numa sala de aula. tudo bem, Laércio? Tudo bem, meu nome é Graça Lobino, atualmente, eu sou professora aqui do Centro de Referente de Formação, aqui do IFES. Eu gostaria de fazer uma observação e, ao mesmo tempo, uma pergunta para o Ildeu. Ildeu, as nossas, as nossas escolas, os professores trabalham, fazem coisas bonitas, interessantes, né, da educação básica, né, mas, via de regra, fica muito para dentro, porque o diálogo externo, né, o diálogo da escola para fora dos seus muros, ele não é uma cultura, digamos, instalada, né, então isso dificulta também esse, essa participação da sociedade, da escola, no diálogo com a sociedade. E aí eu gostaria de, de dar um exemplo que eu não sei se você conhece, eu te conheço lá do, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que a gente participava lá, participamos de todo desse material que você apresentou aí do Espírito Santo e tal, e eu gostaria de dizer o seguinte, a ciência, a tecnologia, a educação, a saúde, quer dizer, é, precisam conversar mais. Na escola, você tem a perspectiva do ambiental, que, na verdade, ele engloba tudo isso, se você considerar o conceito de ambiente de totalidade, aqui em Vitória, a gente tem um exemplo muito, muito interessante, exatamente, dessa rota do conhecimento que lá é, você sabe do que que eu estou falando, começa lá no Planetário, tem a Escola da Biologia e da História, a Escola da Física, tem aqui os meninos da Física, que estão fazendo de um laboratório, de fato, a Escola da Física e a Praça da Ciência, que é uma maravilha aquilo ali, como laboratório de formação. eu gostaria de adicionar a questão ambiental nisso. Nós estamos trabalhando, trabalhamos junto com o Ministério do Meio Ambiente, naquele programa que o professor Sorrentino fez, na tentativa de você promover em todo o país um negócio chamado Enraizamento da Educação Ambiental, e nesse enraizamento cabe aí os espaços não formais que cada cidadezinha, cada interior tem, no sentido de você mapear, aprofundar o conhecimento científico, histórico, tudo sobre aquilo e desenvolver em cada espaço territorial desse país esse senso de conhecimento local, a partir do conhecimento você cuida e junto com o conhecimento e o cuidado você se organiza para cobrar da autoridade competente condições de sustentabilidade daquele pedaço do território. então você junta o útil ou agradável desenvolvendo o senso de pertencimento para que a gente possa ter também mais desenvolver nos nossos jovens nas nossas crianças através desse conhecimento científico senso de pertencimento local e obviamente de cidadania socioambiental. Então eu gostaria de dar esse depoimento e parabenizar a luta que você tem histórica nessa relação que você criou lá inclusive no Ministério de Ciência e Tecnologia e dizer para vocês para você que aqui nós temos uma linha né Silvia uma linha onde tem os espaços não formais e que já tem bastante pesquisa nesse sentido e onde a gente tenta articular tudo esse todo esse é a maior produção do educimar só para complementar não é é a maior produção do educimar então eu professor então então o professor está falando aqui que o maior número de dissertações do CIMAT são dessa linha né que trabalha para fora da escola então para fora mas no diálogo e nesse diálogo você com o tema central discutindo dentro e fora do formal e não formal né e a questão ambiental a lei 9795 ela traz esse norte e esse nó essa essa parte aqui que a gente chama de vértice né onde congrega tudo isso para poder fortalecer o conhecimento e o ensino das ciências bem é vou começar pela graça aqui que é uma batalhadora há muitos anos aqui é ela tem toda razão eu acho que a questão ambiental é crucial e eu devia ter insistido nisso colocar isso com mais clareza mas vou fazê-lo viu e essa coisa da coisa local né você chama atenção do desenvolvimento local a gente valorizar aquilo que a ciência que está em torno das pessoas e a partir daí você consolida muito mais uma educação e uma divulgação da ciência e esse é um ponto obviamente central e a gente tem que cada vez mais falar nele porque a cidadania se constrói também a partir do seu cotidiano da sua prática não adianta você falar da cidadania em abstrato agora a lamentar também que as reduções de recursos para o Ministério do Meio Ambiente por exemplo foram drásticas tanto quanto para a ciência e tecnologia de 50% do orçamento foi cortado esse ano então é uma corte muito forte e isso tem implicações também vocês tem visto toda uma batada que a própria SPC tem envolvido aqui o crescimento do desmatamento é um indicativo disso então essa despreocupação com a questão ambiental brasileira que tem se acentuado nos últimos anos porque fundamentalmente tem uma bancada no Congresso que é uma bancada que quer explorar cada vez mais e ganhar dinheiro em cima do país então é então a gente tem que ter política pública articulada para se contrapor a essa questão então você tem toda razão obrigado aqui pela complementação absolutamente correta sobre a questão do ciência móvel essas iniciativas todas partiram em geral de instituições de pesquisa universidades que tem a base para fazer isso quase todos esses projetos que funcionam com duração durabilidade são ligados a universidades a UFMG a Universidade da PUC do Rio Grande do Sul a instituições de pesquisa tipo a Fiocruz que tem o grande caminhão porque tem muita gente tem sensibilidade institucional para isso e valoriza aquele tipo de atividade e aí tem estudantes que são que vão trabalhar nesse tipo de veículo então isso uma coisa importante é que tenha de ter uma instituição forte e convencida de que aquilo ali é importante o sistema S também tem o SESC tem algumas unidades móveis que tem um recurso já garantido e tem o SESC nacional em particular o SESC ciência tem essa sensibilidade então esses ciências móveis dependem algumas iniciativas que pararam foi porque às vezes você tinha uma instituição mais fragilizada que aí mudou o diretor fechou não tinha dinheiro para o pneu não tinha dinheiro para a gasolina não tinha dinheiro para a bolsa para os estudantes etc mas por isso é importante ter uma instituição consciente e forte que seja uma política da instituição e não apenas uma iniciativa individualizada você mencionou a questão o dinheiro para ter esses projetos é a menor questão que eu tenho observado nisso você conseguir o dinheiro para comprar um ônibus uma van etc ou até conseguir como é o caso que aconteceu lá que você mencionou que às vezes a polícia federal cede coisas que apreenderam para instituições públicas isso você pode solicitar isso tem mecanismos e às vezes se consegue tem empresas de ônibus também no caso de ônibus já teve empresas de ônibus ou ônibus já usado por alguma razão e aí fez uma divulgação em torno disso então eu acho que a questão do veículo não é a questão mais complicada de se conseguir o dinheiro evidentemente aqueles grandes caminhões que exigem também adaptação aqui fica caro precisa de um projeto maior aquilo é mais as vans mini ônibus assim micro ônibus é bem mais fácil de se conseguir e botar para funcionar agora precisa de ter equipe e uma certa sustentabilidade institucional para poder fazer isso a outra pergunta se referia a questão da formação dos profissionais a dificuldade essa dificuldade permanente os professores às vezes tanto de universidade quanto de educação básica não tem às vezes a formação para usar várias dessas iniciativas que estão chegando em particular quando a gente fala das redes sociais dos aplicativos de transformar um celular um aparato experimental na escola precisa evidentemente da gente fornecer e a universidade e o estudo federal são os lugares para fazer isso essa é uma das coisas que a gente pode ajudar muito a escola criar cursos não precisa ser um curso extenso mas ir da escola ensinar para os professores como por exemplo usar o celular porque a escola não é para agora muitas vezes na escola o celular é um bicho que as pessoas querem proibir desliga o celular eu dou a minha aula difícil eu falo liga o celular busca aí um videozinho sobre a oscilação aqui não sei o que que é muito mais bonitinho do que eu faço lá no quadro então você tem que aproveitar você utilizá-lo como experimento para medir a aceleração da gravidade ou sei lá o que ou posicionamento então você pode fazer muita coisa então a gente tem que usar isso agora certamente os professores também na área da divulgação científica o problema sério é a formação de gente nessa área porque hoje para você fazer divulgação da ciência em museus na mídia etc muitas vezes você precisa de formação a gente criou lá na Fiocruz um mestrado em divulgação científica que está funcionando já há dois anos tem um mestrado de doutorado em jornalismo científico lá na Unicamp mas tem poucos cursos tem até muitos alunos formados a gente fez um balanço de pessoas que já fizeram mestrado e doutorado nessa área tem muitos que exatamente estão em grupos espalhados pelo país grupos de educação em ciências grupos de história na ciência grupo no Rio de Janeiro da bioquímica é um departamento forte inclusive muito forte cientificamente que tem toda uma área de educação científica e divulgação científica a Fiocruz tem então tem muitos cursos espalhados que já tem gente defendendo tese nisso mas um desafio que eu acho que eu estou tentando implantar na UFJ há tempo sem êxito até agora mas a UFMG já está fazendo isso é também que os alunos todos dos cursos de graduação têm oportunidade de fazer cursos de comunicação da ciência que também é importante cursos introdutórios que permitam ele saber como é que como é que eu monto uma coisa no Facebook como é que eu podia fazer um vídeo e isso vai ser útil inclusive para ele do ponto de vista mais geral você criar iniciativas de comunicação da ciência nos cursos universitários isso é uma ideia que vai inclusive na direção do que a exigência legal das universidades nos seus cursos ter uma parte de curso para extensão a divulgação científica é uma parte privilegiada de certa maneira da extensão mais perguntas? desculpa quebrando o protocolo nenhuma pergunta mais? agradecemos então a presença dos professores e convidamos aqui agora Keyla e José Ramos para a entrega de uma singela homenagem agradecendo a presença de vocês ao nosso empenque a foto quebra muito obrigado a todo mundo valeu Sidney obrigado obrigado a todos vocês